O poema tem a ver com uma revolha que existe na coleção, está muito na moda, é uma escravatura e tem a ver, a verdade, com o impacto que Portugal teve na escravatura. E então esse problema apareceu-me e reflete também a forma como os carburrianos, como a escravatura mudou a cultura carburriana. O problema se chama-te Morabeta, é de uma poetisa, a carburriana já morreu, que chama-te Yolanda Morava, e diz-te aqui. Ele veio de terra longe, terra longe tem gentis e inimigos. Na galera do magreiro, ele veio e não voltou. Refez alma crioula, nasceu alma saudade, na morna, nos violões, na morabeta da terra carburriana. Encontro de duas cartas, abraço de duas culturas. Homem e irmão da Guiné, escravo mil vezes liberto. Ele veio de terra longe, ele veio de terra longe, ele veio e não voltou.